E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim. E ontem a Band lançou uma missão surpresa no jogo. Quando a gente vai no Osiris, a partir dessa semana, ele nos oferece uma missão que permite que a gente explore os corredores do tempo. Aquele mesmo lugar por onde a gente passou para salvar o São XIV. E quando a gente entra nesse lugar para a missão nova do Osiris, aparentemente não tem nada para fazer nele, exceto que, obviamente, tem. Tem 20 sequências secretas de caminhos que você pode seguir e que vai te premiar algo. No caso, 19 pedaços de lore e um emblema secreto. E, na verdade, o pessoal do Reddit acha que ainda tem mais coisas para se descobrir e mais coisa para fazer nos corredores do tempo. Então, talvez tenha mais coisa por vir ainda. Mas, por enquanto, o que sabemos é que essa nova missão te dá os 19 capítulos do novo livro de lore chamado O Pombo e a Fênix e também nos dá um novo emblema secreto chamado Salvador do passado. E eu vou mostrar como é que faz para pegar eles aqui. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa missão é que nela a gente entra em uma área com diversos corredores. E cada corredor tem um símbolo que ajuda a gente a identificar qual é aquele caminho. E para pegar tanto os lores quanto o emblema, nós temos que seguir por uma sequência de caminhos correta até chegarmos no cofre de Retroperda, que por acaso contém um túmulo nele. Bem, se você quiser saber mais sobre de quem é esse túmulo, espera até o final do vídeo, porque é um spoiler. Enfim, quando você terminar uma sequência de caminhos pela qual você deve seguir, você precisa interagir com o chão dessa área, que eu estou mostrando agora, antes de se aproximar do túmulo. Se você se aproximar demais do túmulo, você é jogado para fora dessa área. Então, você vai ter que fazer tudo de novo. Por isso, só se aproxime do túmulo apenas quando você terminar de pegar o seu lore ou seu emblema. Quando você for jogado para fora, você vai encontrar uma dessas placas que normalmente contém um símbolo nela, só que essa não vai ter símbolo nenhum. Você precisa interagir com essa placa para resetar os seus caminhos e começar de novo. Mas eu acho que essa minha explicação ficou um pouquinho mais complicada do que precisava, então eu vou mostrar na prática como é que faz o primeiro caminho e vou mostrar por escrito na tela as outras 18 sequências de caminhos para você pegar os lores. E aí você vai poder pausar o vídeo e fazer com calma. Mas enfim, o primeiro caminho é o sinal de mais o símbolo da cobra o símbolo do trevo o símbolo com os dois hexágonos que eu vou chamar de hexágono outra vez o símbolo da cobra outra vez o sinal de mais e por último o caminho com o símbolo do diamante se você fez esse caminho de forma correta você vai chegar até esse túmulo e vai encontrar essa área para interagir no chão e com isso você vai ganhar a sua primeira das 19 lores que você desbloqueia nessa missão e se por acaso você errou o caminho você pode sempre voltar para a área central e clicar naquela placa sem símbolo nenhum do começo e que com isso você reseta o caminho inteiro e pode fazer de novo e como eu falei antes é a mesma coisa quando você terminar um caminho de forma correta você tem que ir na placa resetar e começar o segundo caminho agora eu estou mostrando na tela todas as 19 sequências de caminhos que você deve fazer para pegar os 19 lores porém como não dá para eu consertar algo que já está no vídeo se você tentou fazer algum desses caminhos e deu errado dá uma olhada nos comentários ou na descrição desse vídeo que eu provavelmente vou ter uma lista de caminhos por escrito também e se algum desses caminhos que eu estou mostrando na tela por acaso estiver errado com certeza eu vou ter uma versão consertada por escrito aqui embaixo também e agora como pega o emblema bem, é basicamente a mesma coisa que para pegar os lores só que o caminho é maior que o caminho normal para pegar o emblema você precisa ir pelo caminho diamante, trevo, cobra, sinal de mais, hexágono, hexágono de novo sinal de mais, hexágono, diamante, trevo e cobra feito isso, faça a mesma coisa interaja com essa área no chão e pegue o seu emblema e basicamente é isso que temos para essa missão por enquanto como a missão não termina quando a gente pega esses lores e esse emblema dá para assumir que ainda tem mais coisas a se descobrir e o pessoal do subreddit rei de secrets está trabalhando em tentar descobrir novidades por aqui e como eu demoro um tempo para gravar, editar e publicar o vídeo talvez quando eu lançar esse vídeo já tenham descoberto mais coisas mas talvez também só descubram na semana que vem, ou talvez seja só isso mesmo que eu mostrei agora de qualquer forma, fica de olho no canal que eu vou fazer mais vídeos sobre o assunto se surgir alguma coisa nova bem, isso é tudo sobre essa missão por enquanto exceto, é claro, sobre o spoiler que eu falei se você não quer saber de quem é o túmulo que nós encontramos no cofre saia do vídeo agora e antes de sair, deixe uma curtida bem, se você ainda está aqui e você não liga para spoiler então vamos falar sobre esse túmulo que é o túmulo do nosso guardião pois é, essa espada acima do túmulo é uma espada que o São XIV vai nos dar de presente e de acordo com ele é a arma que nós estávamos usando na nossa última luta quando um inimigo finalmente nos derrotou o modelo dessa espada lembra bastante o modelo das espadas exóticas do Destiny 1 como a Suga Treva e as outras duas só que não é exatamente o mesmo modelo é como se fosse uma réplica ou uma espada inspirada nas espadas do D1 enfim, em algum momento no futuro o São XIV nos dará essa espada e em algum momento no futuro o nosso personagem vai morrer com ela talvez não morreria se estivesse usando a Galahorn ou talvez ele nem vá morrer porque provavelmente saber que morreremos nos fará evitar a nossa morte então, a viagem do tempo está aí para isso mas então, agora para terminar o vídeo fica a dúvida quem será o inimigo que conseguiu matar o nosso guardião no futuro? talvez as pirâmides? a própria Treva? os Vex? vamos debater sobre isso nos comentários mas lembrem-se de colocar que a informação sobre esse túmulo é um spoiler para não estragar a surpresa de ninguém e isso é tudo que eu tenho para vocês hoje se vocês gostaram do vídeo deixem uma curtida e se vocês quiserem assistir mais vídeos desse tipo se inscrevam no canal pois toda semana tem vídeo novo e aí e aí Obrigado.